Tá valendo, contra-ataque do EFAG, bola Felipe Gabriel, jogou na frente, agora vai fazer, bateu, gol! É do EFAG, é da tropa do Abedir, Vitor Hugo é o nome do gol! Amplia o EFAG, Vitor Hugo faz o segundo, é pra praticamente matar a decisão, é pra praticamente garantir o título, o EFAG faz 2x0, canta alto, e é a tropa do Abedir! Obrigado!